MÚSICA Voou o Coiô A fazer uma defesa espetacular Ganha ponta pé de canto Do Sagrada Vai sair o ponta pé de canto Vem o jogador do Sagrada Cruzou a bola nas alturas Coiô vem, outro corte do Coiô Está o guardião pela costa O duelo de amarelo fazendo uma boa exibição Jogo o Sagrada com caixa Abriu aqui com a direita Cruzamento para a esquerda No lado do Minosférico O Sagrada vai julgando no campo do Sagrada Camisola 26 levanta a menina para a grande área Agora tenta controlar o inferno Vem no corto, venando-se nessa altura Ainda assim vem o caixa, linha do fundo, cruzamento E... O corte do jogador do Sagrada O público reclama Bastante pressão Sagrada vai pressionando, tenta passar, não passa Recupera o jogador do Maragosto, foi tocado Juiz apetelebra É difícil jogar aqui, lá saiu o cruzamento O caixa, cruzamento, atenção O que é que acontece? A bola vem o Coyon 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 Uma, duas, já fugiu É um remate perigosíssimo Vem o Osso também formado na academia Lá vai no cruzador central Vai rematar, remate E a bola vai por cima É o Dagosto O Helder Martins notou E a bola foi aí Tocada pela última instância Por Caxe Olha o Dagosto O Cirilo já fugiu Do lado direito Vai fugindo, vai embora O Cirilo vai entrar na grande área Já se introduziu na grande Cruzamento E... O Dagosto pode marcar A terceira início da bomba Remate, corte do jogador do Sagrada Na grande área fez um corte aí Agora tenta fugir Vai para o Xanta Diz que não havia nada Arremessa pertenção da Minutos Ponta pé de canto para o primeiro Dagosto Do lado direito saiu Cruzamento, Cirilo, bola nessa altura Cabeceamento, o golo E... E vai para fora Lá está O Horto vai autorizar O Jodeifão mexendo-se Dentro da grande área Autorizou Lá está, cobrou Livre a meia altura Cabeceamento Bola por cima Bola por cima Cruzamento De Mateus Cabeceamento Jogador do Sagrada Ganhou então Ponta pé de baliza O jogador do primeiro Dagosto Tenta fugir agora Olha o perigo para o Sagrada Dê com atenção Na grande área Arremate Defendeu, Coyou Defendeu O Aguador Se não camisola 23 É ele mesmo É o Vitoriano Vai subindo Atenção Subindo Cordou central Vai chutar agora Rematou a bola para fora Puxou Cordou central Olha o Sagrada Chegando Lucevic Tenta fugir do Lucevic Aí da esquerda agora Uma passa ainda assim Vai ganhar o jogador do Sagrada É o Celso Celso toca recuado É o Sagrada aí Jogando No meu campo do primeiro de Agosto Agora um toque rentinho A relva Domingo em esfera O Matheus tenta solicitar aqui da direita Atenção Matheus Na grande área Vai cruzar Cruzamento E E a nota e golo É o golo do Sagrada É o golo do Sagrada 29 minutos O Sagrada agora 30 minutos O Sagrada faz o seu golo Lá está então Sagrada em vantagem no marcador Lá está uma vez mais o Sagrada no ataque Agora vem comprido na grande área Rematou o gol do Sagrada É o segundo gol do Sagrada No momento de distração Intensiva do primeiro de Agosto Acriada em Everton Passa rasgado aí Entrou para o osso Pode sair o remato do primeiro de Agosto Agora foi embrulhado Jogador do Agosto Afasta o jogador do Sagrada Lá vem o Sagrada com o Matheus Tentava fugir Perdeu Ganhou o Eraenilson Silva Tablinha Não ganhou Liliana grande área Vai sair o golo do Agosto Bobotti ir Agarra E agarrou bem o jogador. Lá está o Venâncio, levanta para a grande área. A bola vai subindo. Bobô nas alturas. Controla. Olha o golo da Costa vai sair. Afasta o Sagrada. E o Arto olhou para o seu cronômetro. Trudado pelo Zé. Já estamos dentro do string. E o Arto apita. Lá está. Apita o árbitro. Fim de jogo. Sagrada 2. Da Agosto 0. Cidade do Dundo. 17 de dezembro de 2022. Vitória do Sagrada. Sagrada vencendo o clube Rubro e Negro.